Mas vamos lá então, para a gente poder trazer o Gustavo Marciano, técnico do comercial, que fala aqui na W Sports. Já já o documentário do Botafogo, hein? Isso, Mário. Deixa eu fazer uma participação aqui agora. Coletiva com o técnico Gustavo Marciano, depois da derrota contra a equipe do Noroeste de Bauru. Gustavo, a invencibilidade caindo hoje, né? Eram 18 jogos sem perder. E curiosamente para o time que tinha vencido o comercial pela última vez. Qual a sua avaliação do jogo? Começou também com o gol cedo para o comercial, mas depois tendo a virada no segundo tempo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luiz. É verdade, né? Iniciamos o jogo bem. Fizemos o gol, acho que se não me engano, com 10 ou 12 minutos ali do primeiro tempo, né? E depois continuamos criando chances ali de gol, né? Sabíamos que o forte deles seria a bola parada, né? Que a gente treinou bastante na semana. Então, acabamos errando nos dois lances, né? Mas agora é trabalhar a semana. Temos uma semana cheia, né? Dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. E agora o foco tem que dobrar, né? Fazer uma semana tranquila e boa para que a gente consiga o resultado no sábado da nossa casa. Faltou atenção no comercial hoje, nos gols que o comercial tomou, Gustavo? Não digo atenção, né? Porque, se eu não me engano, aqui o primeiro gol, vocês podem estar falando aí, eu acho que foi falta em cima do Matheus, né? O segundo gol ali, uma bobeira nossa ali, que é igual eu falei, treinamos a semana inteira. A gente sabia que o Noroeste só ia chegar com a bola parada, mas agora passou, né? É igual você falou, a invisibilidade. Isso daí, para mim, eu prefiro o título, né? Do que continuar com 19 partidas. Agora o foco é totalmente nesse jogo de sábado, né? Sabemos que 1x0 nos dá o título, né? Então a gente tem que entrar ali, no sábado, com determinação e raça, igual eu falei, diante da nossa torcida, que é o mais importante. Gustavo, logo que terminou o primeiro tempo, vários jogadores cercaram o árbitro. Você foi lá também para fazer alguma reclamação. Eu queria saber se foi exclusivamente sobre o lance do gol de empate do Noroeste, se mais alguma coisa te chamou a atenção em relação à arbitragem. Você acha que o árbitro, de alguma maneira, interferiu no resultado do jogo? Bom, é igual eu falei, eu não vi o lance ainda aqui do Matheus, né? Depois eu vou procurar analisar. Só que, ao meu ver aqui, por exemplo, ele deu um cartão aqui para o Boré, que ele subiu numa bola sem olhar o adversário, trombou e ele amarelou. Depois, o Adriano, o cara deu um carrinho ali no Adriano, no mesmo jogado ele não deu o cartão. Então, é umas jogadas que eu acho que ele inverteu um pouco, mas o juiz não teve interferência nenhuma. É que eu acho que também a gente faltou no segundo tempo ali, propor mais esse jogo aí, que é o nosso forte. Tota e o Ender não vêm rendendo nos últimos jogos o que vinha rendendo no campeonato, Gustavo. Inclusive, hoje também, o próprio Ender, que sempre fazia os gols decisivos para o comercial, já não vem fazendo já há algum tempo. O que vem acontecendo com esses dois jogadores? Acho que não vem acontecendo nada. Se eles não vêm fazendo, o China fez o outro jogo, outros jogadores fizeram. É igual eu falei, é manter o foco. Eu não acho que o Tota e o Ender vêm fazendo más partidas. Eu acho que eles vêm bem. O Ender, você pode ver, fica brigando ali na frente com dois, três zagueiros ali. O Tota, no jogo passado, teve duas, três chances claras ali para fazer o gol também contra o Votoparanguense. Isso daí agora é trabalhar essa semana. É igual você falou, esses dois jogadores que não fizeram, pode fazer lá no sábado e dar o título para nós. Gustavo, quando o Gustavo Silva pediu para sair, a gente poderia imaginar China, Túlio ou Rodolfo, que vinham sendo as alterações que você vinha fazendo durante quase todos os jogos. Você colocou o Guatapará, menino formado no próprio comercial. Qual foi a sua intenção? Que a gente, não sei se coincidência ou não, o Noroeste começou a ter mais jogadas, a crescer no jogo, depois que o Gustavo saiu. Gustavo vinha fazendo boas situações, trazendo boas situações no ataque. Qual foi a sua intenção e se você acha que o time caiu de rendimento depois que o Gustavo saiu? Sim, o Gustavo era um jogador muito interessante. Quando o cara rouba a bola ali, a transição dele é muito rápida. Inclusive, a maneira que eu treinei, hoje saiu o gol, na roubada de bola pelo lado esquerdo deles. O Guatapará é um menino que também vem treinando com a gente, vem fazendo um bom campeonato. Ali, pela formação que o Luiz Carlos, depois ele mudou, a gente congestionou ali um pouquinho, meio com o Pitbull, o Gustavo e o Romário, né? Porque essa bola, ela estava infiltrando nas costas dos nossos dois volantes ali, né? Mas o menino também entrou bem no jogo, né? Eu acho que não caiu, não. O Alphale, uma desatenção nossa num gol, porque o jogo estava controlado ali. Depois que a gente tomou o gol, é lógico que a gente quis sair para cima e abrir o espaço para o Noroeste. Mas, em si, ali o jogo estava tranquilo, estava controlado. Então, foi um erro nosso ali que a gente tem que corrigir para a próxima partida. Noroeste. Está aí, portanto, a palavra do Gustavo Marciano, ele falando ainda sobre o jogo passado. Eu concordo com o Marciano em vários aspectos. Para mim, a decisão está super aberta. O comercial é um time que tem totais condições de buscar esse título. Tem campanha para isso, tem repertório para isso, tem histórico para isso. Criou lastro para isso. Nós não estamos falando de um time que chegou a uma final de campeonato por acaso. A gente está falando de um time como comercial, que chegou em uma final de campeonato, líder da primeira fase, líder da segunda fase, invicto na semifinal. Comercial que estava indo. Agora, até o jogo contra o Noroeste, 18 jogos sem perder. Então, assim, com toda a sinceridade, eu acho que se tem alguém que está preocupado, é o Noroeste, em que pese ele ter agora vantagem no empate. Que, particularmente, eu não gosto muito de jogar pelo empate em decisão. Já cansei de ver aí, várias vezes, time beneficiado pelo empate, acabar se perdendo durante a final e, inclusive, perder o título. Comercial tem mais time. Algumas coisas eu gostaria de pontuar. O Guatapará não é um jogador que responde à altura quando entra. Eu não sei o que comercial vai fazer com o Guatapará. Ele não dá para ser volante do comercial. Então, claramente, quando o Guatapará entra, não é a mesma pegada do Romário. Não é uma mesma pegada de um pitbull. Não é a mesma pegada de um outro jogador. Mas, tudo bem, ele entra, ele não compromete, de vez em quando, pega a bola pelo rabo. Acaba não comprometendo. As outras alterações são alterações que, quando entram, resultam. Eu estou falando aqui do Túlio Renan, que entra e resulta. Eu estou falando aqui do China, que, quando entra, resulta. Eu estou falando aqui do Rodolfo, que, quando ele entra, ele acaba resultando. Então, é assim, gente, é uma partida, para mim, que pese ter o peso da final de um campeonato, e é uma final de campeonato, é uma partida. O comercial não tem que virar o jogo 2x0, 3x0. Tem time para isso. Tem uma campanha melhor do que a do Noroeste. E eu vou dizer, o Noroeste tem que vir para cá lamentando, porque poderia ter matado essa final lá no último sábado e deixou escapar. E deixou escapar essa final com um time que tem uma campanha invejável. Na primeira fase e na segunda fase, que tem quase que o artilheiro da competição, se o Ender fizer, ele pode terminar como artilheiro da competição comercial. Ao que tudo indica, ele só não vai terminar com a melhor defesa. Nos outros quesitos, ele vai terminar com o melhor ataque, melhor saldo de gols. E parece até que o comercial é a equipe mais disciplinada do campeonato. Vai terminar com o artilheiro, vai terminar com uma invencibilidade de 18 já quebrada. Mas isso vai somar. Então, assim, se tem um time que, na verdade, está entrando nessa decisão com vários motivos para acreditar nela, esse é o comercial. Agora, também é verdade que o time vem caindo de rendimento. Faz três jogos que o comercial vem caindo de rendimento. Vem caindo de rendimento. E aí, eu não sei se o Elástico esticou, eu não sei se o Cansaço tomou conta de jogadores, mas, definitivamente, daquele time que jogava impetuosamente, hoje você tem o Luiz Eduardo que está comendo a bola, o Luiz Roberto está comendo a bola, o Thiago Moura está comendo a bola, o Boré está comendo a bola. Mas o setor de ataque, por exemplo, o Ender parou de fazer gol, o Tota parou de produzir. Mas eu tenho certeza que essa é uma semana de foco e que eles sabem que serão apenas 90 minutos e não haverá prorrogação, e não haverá gol de ouro, e não haverá pênalti, serão 90 minutos para poder decidir esse título. O importante seria que o comercial fizesse um gol ainda no primeiro tempo para tentar administrar. levar esse gol para o segundo tempo vai ficar bastante nervoso para o comercial virar esse jogo. Mas uma final absolutamente aberta, absolutamente aberta, um ligeiro, 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 favoritismo ao comercial, ligeiro, porque joga em casa dentro da sua torcida e tem um bom time, o Noroeste vem para cá com um empate, vai ser um grande jogo, eu não tenho visto a movimentação de torcedores no estádio do comercial para comprar ingressos. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, existem coisas na vida que vale muito a pena a gente ver. Eu sou um daqueles caras que eu não perco muita oportunidade de ver momentos bons, porque eu sei que jamais eles poderão até demorar para existir ou jamais existirão. Comercial em Noroeste é uma final de campeonato que você deveria ir, se eu não fosse um cara de rádio eu iria ver uma final dessa e com certeza o torcedor do comercial vai, tem gente que vai para ver essa final do Noroeste, vale a pena, é uma decisão bastante interessante. E vamos ver a torcida do comercial como é que vai responder, tem aí esse frio, a temperatura vai aumentar um pouquinho no sábado, mas a gente quer ver se temos um bom público em Palma Travassos no próximo sábado, e eu espero, no mínimo, o mesmo público do acesso. Rocha, deixa eu pontuar algumas coisas aqui em relação à entrevista do Gustavo Marciano, se você me permite. O Gustavo Marciano não concordou quando eu perguntei a ele, e falei, indaguei a ele em relação à queda de rendimento do Toto e do Engel. Ele não concordou, ele disse que os jogadores não caíram de produção, e que o China e o Rodolfo, quando tem entrado, vem dando conta no recado das substituições que ele vem fazendo. Outra coisa que ele também colocou, que no jogo contra o Noroeste teve muitas falhas no comercial, e que essa semana ele iria corrigir essas falhas, para não ter o mesmo erro que aconteceu em Bauru sábado que vem em Palma Travassos. Segundo ele, ele vai corrigir esses erros, essas falhas. Agora, quais foram as falhas que você viu, Rocha, lá em Bauru, que fez com que o comercial saísse com a derrota de lá? Você enxergou essas falhas que o Gustavo enxergou? Não, acho que o comercial precisa jogar mais bola na frente. Só isso. A zaga do comercial foi muito bem, o Boré foi bem, o lateral foi bem, a zaga foi bem. O goleiro errou e errou feio. Isso faz parte. Vai fazer parte. E falhou na hora errada. E aí ele vai ter o jogo de sábado para se redimir. E aí, tenho certeza que os jogadores comercial, caso venha a ser campeão, vão oferecer o título. Eu acredito nele ainda. Eu acredito nele. Se eu pudesse, se eu tivesse o telefone dele, ligaria hoje para dizer, eu, Wilson Rocha, eu acredito em você. Se eu tenho o telefone do Matheus aqui, eu ligo para ele na hora e falo, meu irmão, eu confio em você. E vou dizer mais, acho que o título vai sair da sua mão. Aquela defesa no final do jogo, de repente um pênalti para o Noroeste, ele é bom. Você não pode jogar o trabalho desse rapaz no lixo depois de uma campanha que o comercial fez. Falhou, falhou. Valdir Pérez tomou um gol debaixo das pernas numa Copa do Mundo, da União Soviética. E aí? Você quer que acontece o quê? Acontece. Ele sabe que ele tem deficiência para sair do gol. Ele já disse isso numa entrevista aqui na W Sports, que ele é melhor debaixo dos paus. Agora, ele tem muito mérito, ele tem muito crédito, inclusive no acesso, que era o principal objetivo. De maneira que eu não só acredito no título do comercial, como eu acredito. E ouçam o que eu vou dizer. O Matheus ainda é capaz do título sair da mão desse rapaz aí. Agora, Rocha, o comercial não pode se expor em Rocha, porque ele precisa de vencer. Tem que ganhar. Se expor e ir para cima no Noroeste, para buscar o resultado, ele pode tomar um contra-ataque mortal. Charles, o Noroeste vem para jogar exatamente nisso. Ele não vai... Esqueça... O Noroeste, seu bem conhecido dos Carlos Marcins, ele não vai agredir o comercial. Não vai agredir. Vai esperar o comercial errar. Vai esperar para uma bola. Vai esperar o comercial errar. O comercial tem que tomar cuidado em relação a isso aí. Se o comercial não se expor muito, Rocha, ele pode tomar o gol e aí a coisa complicar ainda mais. Agora, há uma preocupação por parte da diretoria, da comissão técnica, com esse frio, né? De jogador ficar resfriado, de jogador ficar gripado, de jogador não perder. Estou focado, Rocha. Estou focado. Está bem, não, mas a gripe... Agasalhado, se medicar. Gripe é gripe, não tem jeito. Tipo, o jogador não sair de casa à noite, ficar, entendeu? Quem mora aqui, enfim, eu acho que não vai ter esse problema. Eu fico mais preocupado com o comercial se expor do que com a gripe do jogador. O comercial não pode se expor. O técnico do comercial Marciano, é lógico, o comercial sempre jogou para frente, sempre jogou para cima, com alegria, mas agora inverteu e vale título. Não tem outro jogo, é o último, é o único, é o último jogo, é a finalíssima, não tem outro. Então, é vencer ou vencer. Tem que tomar cuidado para não se expor muito para tomar o contra-golpe, Rocha. Não sei se você pensa assim. Não, e vai tomar. O comercial sabe que vem aí o Noroeste. O Noroeste tem uma campanha muito parecida com a do comercial. O comercial sabe disso, sabe mais do que eu, mais do que você, sabe que vem aí o Noroeste. Agora, o comercial precisa tratar essa final do campeonato, imagino que esteja tratando como a final de Libertadores, como a final de Mundial. O comercial precisa ter um título, o comercial precisa ser campeão. O Botafogo foi campeão da Série A3 em 2005, né? E foi campeão da Série D no Brasileiro. É, então é um título que não importa a Série A3, vai lá, conquista e ponto final. E ponto final, o comercial vai agora para a Série A2. E eu falei para você aqui, anteontem, Rocha, na segunda-feira, também para o Morales, que eu não acredito no bom público. Vocês perguntaram para mim, eu falei o porquê. Porque o comercial já conquistou o que queria, que é a Série A2. Então, o torcedor fazia muito tempo que não via aí o acesso do comercial. Então, lotou o estádio para ver o acesso. Subiu, subiu. Agora, Rocha, na minha opinião, já estamos já na segunda quinzena do mês. Muita gente está sem grana, não está com grana para poder gastar, levar sua família, filho, esposa, né? E outra coisa, o comercial perdeu em Bauru, já não depende só dele. Então, Rocha, eu acredito no bom público, mas não naquele que você está achando que vai ter. Me explica por que o comercial não depende só dele. Me explica aí. Porque não depende só dele, porque o comercial joga para uma vitória. Tem outro jogo que o comercial dependa para ser campeão? Ele precisa vencer. O comercial depende só dele. Ele perdeu a vantagem. Não, mas você está dizendo que o comercial depende só dele. Não tem outro jogo, só depende dele. Se ele ganhar, ele vai ser campeão. É, mas não tem outro jogo. Não, lógico. Mas vencer eu vencer, Rocha. Esse é o jogo, então ele não tem outro jogo, depende dele.